Na zona norte da capital do estado do Piauí fica o 9º Batalhão, comandado pelo Major Tales. E foi exatamente uma equipe sob o seu comando que está observando de perto uma ocorrência aqui na jurisdição do 9º Batalhão. Um homem identificado como Felipe é alvejado com pelo menos 3 tiros, só que a nossa equipe ficou sabendo que foram vários disparos contra Felipe, mas apenas 3 acertaram o Felipe. Como é que se deu essa ocorrência, comandante? Exatamente, moleque. Essa ocorrência, primeiramente, ela foi tratada como homicídio, mas eu quero aproveitar o ensejo aqui e dizer que não foi homicídio, foi uma tentativa de homicídio. O indivíduo conhecido por Felipe foi alvejado com 12, foi atentado contra a sua vida, contra a sua incolumidade física, através de 12 disparos, mas somente 3 conseguiram atingir o alvo. Mas o Felipe foi socorrido pelo SAMU após a polícia militar isolar a área e foi convida para o hospital. Até o presente momento nós não temos notícia de óbito dele. Comandante, quem é na realidade Felipe? Bem, moleque, o nosso serviço reservado informou aqui o comando do batalhão que o Felipe tem um envolvimento com o tráfico de drogas e é ligado a um grupo, a uma facção aqui da área. E nós sabemos que a nossa área aqui é uma área sui generis, porque aqui existe uma guerra particular entre duas facções. Então a outra facção, devido ao comércio de vendas de drogas, foi a forra contra um dos membros desse outro grupo rival. Comandante, o nono batalhão não está trabalhando sozinho nessas operações. De quem o senhor está recebendo um reforço policial? Isso, mesmo com o nosso policiamento e devido às particularidades aqui da área, a gente tem recebido uma grande ajuda da diretoria geral de operações lá da polícia militar, na pessoa do coronel Galvão. Coronel Galvão, o major Aldivan, que também está à frente aqui do policiamento, temos recebido reforço da DGO, mantendo sempre a segurança da área, inclusive dando cobertura total aos eventos carnavalescos. E o policiamento ostensivo que continua firme e forte, com grande poder maciço aqui, justamente para inibir esses tipos de crime. E apesar dessa tentativa, Black, mas houve uma diminuição em ocorrências graves aqui na área. É claro que o crime não vai acabar, que é impossível, mas que a gente consiga diminuir a incidência desses tipos de crimes mais graves, isso já é uma grande ajuda para o campo da segurança pública. Comandante do 9º Batalhão de Polícia, Major Tales, falando aí desta treta, quando o homem é alvejado com pelo menos 3 tiros, está internado. E agora a polícia está à procura de saber a motivação real deste caso. Na lente, e estou na tela da TV Atena. E agora a polícia está à procura de saber a motivação real deste caso.